Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Não esqueça, para você não esquecer, melhor dizendo, neste vídeo eu vou tratar sobre um concurso da UERJ, para assistente administrativo, que tem aí algumas novidades. Fica até o final. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Couto, sou treinador de concurseiros, sim. Eu ensino você a estudar melhor para passar no seu concurso de sonho, para passar na UAB, que você tem sonho, ou eventualmente para passar no Enem. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem toda a minha metodologia, tem os meus livros, os meus cursos, está tudo aí embaixo para você dar uma olhada, tem coisas baratíssimas, baratésimas para você ver. Vamos lá? Não esquece, dê like aí, comente, me propague nas suas redes sociais, eu vou ficar imensamente envaidecido. Direto ao ponto, sem enrolação, sem edição do vídeo, vamos lá? Ó, concurso UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pode ter 250 chamadas, disse o superintendência. O superintendente de gestão de pessoas, uma espécie de chefão do RH, revelou a previsão de chamadas do concurso UERJ para assistente administrativo. O concurso UERJ para assistente administrativo, cargo de nível médio, tem oferta imediata de 20 vagas. Porém, há, ainda no bojo, 250 oportunidades que podem ser preenchidas, que podem ser preenchidas, ao longo da validade do processo seletivo. Esse é o atual limite determinado pelo regime de recuperação fiscal, RRF, ao qual o Estado está submetido. Os dados foram passados pelo superintendente de gestão de pessoas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Cláudia Rebelo de Melo, em entrevista lá para a querida Folha dirigida. De acordo com ela, desde a última convocação de assistentes administrativos, lá em 2014, referente ao concurso de 2010, houve uma saída expressiva de servidores, o que ocorreu por exonerações, aposentadorias e falecimentos. Com isso, existe um planejamento para repor o quadro de egressos, bem como para realizar novas convocações que, porventura, sejam necessárias durante a validade do concurso, a fim de atender às substituições futuras. Disse a Cláudia, a superintendente, também esclareceu que, considerando a vigência do atual regime de recuperação fiscal, há um limite atual de aproximadamente 250 vagas a serem preenchidas. Portanto, anime-se, é possível que mais oportunidades sejam liberadas ainda pela RRF no decorrer do prazo de validade do concurso público. Relembrando que, no último concurso para assistentes administrativos, lá de 2010, a oferta foi de 28 vagas, porém, a universidade dispõe de 871 servidores ativos que foram convocados desse processo seletivo que eu acabei de dizer lá de 2010. Ou seja, a instituição de ensino convocou 843 candidatos a mais que o quantitativo inicial de vagas determinada em edital. Isso quer dizer que, nesse atual concurso, a possibilidade desses 250, que já estão aí indicados por essa senhora, pela Cláudia, a possibilidade de que sejam admitidos é bastante grande. Portanto, fique de olho, fique de olho. É um concurso aí muito interessante, que a remuneração inicial é de R$3,200, R$2,200 de vencimento básico, mais R$600 de auxílio alimentação. O valor pode subir para R$3,325, caso o servidor já tenha nível superior. Muito interessante essa questão. Fique de olho, você vai gostar. É isso, gente. Obrigado por acompanhar. Até mais. Tchau, tchau.